Tudo bom, pessoal? Começando 2024. Vamos lá, primeiro vídeo do ano. Energia muito positiva pra todos. Que Deus abençoe demais e traga muitas, muitas, muitas alegrias nesse ano. Vamos lá, quero conversar com vocês. Nossa, tá uma sombra bem aqui. Quero conversar com vocês sobre uma situação que mandaram pra mim aqui nesse final de semana. E eu resolvi gravar hoje pra vocês pra falar sobre esse assunto que é algo que eu tô bem inteirado. Eu sei bem como é que funcionam essas coisas aí. Então vamos lá. Mandaram pra mim dois vídeos, né? Mandaram um vídeo de uma moça que foi no consulado de Atlanta. Agora eu acho que é recentemente, não sei nem quem que é. Eu vou pedir pra eles colocarem aqui o vídeo. E depois, na verdade eu vou pedir pra eles colocarem o vídeo no final, vocês assistem no final. Tanto o dessa moça quanto o do Pedro Cardoso, tá? Os dois foram expulsos dos consulados brasileiros. Pedro Cardoso em Portugal, salvo engano, e essa moça em Atlanta. Vamos lá, eu quero conversar isso aí com vocês. O que que acontece? Eu tô escrevendo um livro. Eu acho que eu devo publicar esse livro lá pra setembro desse ano, mais ou menos. Porque faltam alguns ajustes, depois vai pra correção, informatação, gráfica e tudo mais. Então eu acredito aí que a gente deve ter pelo menos uns sete meses, oito meses aí de trabalho pela frente. Preciso terminar ele, depois a gente vai mandar pra esses procedimentos aí normais de livro. Pra escrever esse livro, esse livro eu escrevi, eu não sei o nome que a gente vai dar ainda, no final eu vou definir. Mas eu conto muitas histórias do impacto da imigração nos países, né? Então assim, o impacto da imigração legal, o impacto da imigração ilegal, o impacto do estouro de fronteira. O que que tá por trás disso? Eu entrevistei um coiote, eu entrevistei duas pessoas que são ligadas à captação de pessoas por esses coiotes. Eu entrevistei pelo menos umas quatro, cinco que eu vou colocar no livro, né? Eu selecionei seis ali, mas a gente entrevistou umas dez, mas cinco, com certeza a gente vai colocar ali histórias de pessoas que fizeram o cruzamento da fronteira ilegalmente. Vou contar histórias de pessoas que cruzaram legalmente a fronteira. O desfecho de cada uma delas, né? Como cada uma delas estão hoje, como cada uma delas está hoje, na verdade, nos Estados Unidos. Vou contar, eu entrevistei cônsul, embaixador diversos, não só americanos, mas brasileiros, né? Entrevistei vários, não vou antecipar aqui pra vocês, mas entrevistei agentes de imigração, policiais de fronteira. Eu trouxe muita coisa pra esse trabalho. Entrevistei economistas brasileiros e americanos, falando sobre o impacto disso na economia brasileira de quem sai e americana de quem entra. Entrevistei mexicano, né? Também um economista mexicano, que ele comenta sobre o tráfico dessas pessoas por dentro do México. Não o tráfico, mas o trafegou dentro do México, né? O que que isso enseja, o que que isso traz de bom, o que traz de ruim. Vai ficar muito bacana esse livro e eu tenho certeza que vai abrir a cabeça de vocês pra muitas coisas. E é também uma crítica, né? Aos diversos governos. Brasil, outros governos da América Latina, até o próprio governo dos Estados Unidos, que muitas vezes aí faz vistas grossas pra uma série de coisas, né? E essas pessoas que ficam na fronteira aí, eu falo dos agentes, que ficam ali expostos a uma série de situações difíceis. Esse livro vai ser muito legal. E uma coisa que eu tive, que eu perguntei em todos os consuls, consules, né? Correto, é consul. Embaixadores que eu conversei, foi um ponto comum entre eles. A questão da folga dos brasileiros. Ou seja, não é na gíria dizendo, né? Os brasileiros, na sua minoria, segundo eles, é uma minoria muito pequena mesmo. Mas o que mais marca é que o brasileiro, ele passa dos limites. Ele acha que o consul tá ali pra atender as solicitações dele e de mais ninguém. O consul não tem mais nada pra fazer, além de ser um servo deles, né? Eles acham que ali é um direito estar ali e ele tem que ser atendido, porque ele é um consumidor daquela situação. E não é bem assim que as coisas acontecem, né? Inclusive nessa questão do Pedro Cardoso. É que óbvio que o consul ali, ele não ia gravar um vídeo aí falando, dando uma lição de moral no Pedro Cardoso, né? Eu mesmo posso fazer isso. E eu digo aqui pra vocês. Ele conta no vídeo deles, você vai ver no final, que ele chegou ali e ele queria ser atendido por alguém ali imediatamente. E ele achou um absurdo o fato do segurança ali, ou do vice-consul, como ele chamou, chamá-lo pra dentro e perguntar pras pessoas. Olha, vocês aceitam que ele... vocês marcaram hora, né? Vocês tiveram que esperar pra estar aqui e ser atendido. Vocês aceitam que ele chega aqui na porta, bata aqui na porta e fala, eu quero ser atendido, sou o Pedro Cardoso? Eu ia dar risada na cara dele, né? Então, ele mesmo se colocou naquela situação de humilhação. Não foi o consul, né? O consul só deu nele a chinelada no traseiro, que a mãe dele devia ter dado nele quando ele era pequeno, pra ensinar pra ele aí um pouquinho de humildade e um pouquinho de consciência. E isso é o que a gente vê acontecendo com muitos brasileiros, né? Essa moça, por exemplo, aí no consulado. Ah, eu quero fazer a procuração desse jeito agora. Não, tem que fazer a procuração do jeito que a lei manda. Eu tive diversas situações, diversas, diversas, em que eu tive que lidar com pessoas de consulados. Eu lido todos os dias, é o meu trabalho. Eles têm um milhão de pessoas pra atender. E nem sempre as pessoas vão ali no consulado pra falar assim, olha, eu venho na Mega Sena, eu quero dividir com você, vamos lá, esse é o meu problema hoje. Não, são problemas que são problemas sérios, que eles precisam entender, que envolvem legislação internacional, que envolvem procedimentos internacionais, que podem gerar, inclusive, fraudes internacionais seríssimas. Então, eles precisam estar atentos e tomar cuidado com o que eles fazem. O que aconteceu comigo há um tempo atrás e foi... Eu tinha tudo pra estressar naquela situação, tá? Eu contratei uma advogada pra fazer o meu processo de cidadania italiana. Faz tempo já isso. Ela tocou o processo daquele jeito, me mandou a sentença, porque foi um processo judicial, ela me mandou a sentença. E o que você imagina quando você contrata um advogado? Que ele vai tomar os cuidados por você, que ele vai ler a sentença pra ver se tá correto, se não, ele vai te orientar. É pra isso que você contrata, né? E meu dia é muito corrido. Quando ela me mandou a sentença, eu só agradeci. Obrigado, doutora. Eu nem li a sentença. Falei, ótimo, vamos mandar pra registro e perfeito. E coincidiu com uma época que eu tava de mudança, aqui, vindo pra cá, vindo pros Estados Unidos. Então, minha cabeça tava super lotada de coisa. Não vi, tá? Não vi. E o que aconteceu? Na sentença, o escrevente ali, ele colocou o nome do meu avô como sendo o pai do meu filho, tá? Ou seja, o meu processo estava perfeito. O nome do meu filho estava errado, porque eles escreveram D.I. Toledo no nome do meu filho, em vez de D.E. Toledo. E no nome do pai dele, era o meu avô. Então, quer dizer, que era o... Perdão. O nome do pai dele era o meu bisavô, que era pai da minha avó, que era italiana. Minha avó era italiana direto. Então, assim, não tinha como fazer a emissão de passaporte dele, nem registro. Tivemos que pedir uma retificação. E nisso, quem teve muita paciência comigo e me ajudou muito foi a moça do consulado italiano, nos Estados Unidos. Ela foi um amor de pessoa, tá? Ela foi nota mil. Por quê? Porque cada vez que eu chegava lá, e ela pediu pra eu ir lá muitas vezes, tá? Eu tinha tudo pra chegar lá como brasileiro cheio de direitos e falar assim, Ah, porra, mas para de me encher a paciência. Cada vez que você me chama aqui, eu perco um tempo, venho até aqui pra não resolver nada, precisa outro documento. Pelo contrário. Eu tentei entender o lado dela. Ela queria que eu explicasse pra ela qual era a situação, pra que ela resolvesse lá no AIRE. E ela fez tudo isso perfeito, direitinho. Demorou uns três meses. Eu fui lá, sem exagero, umas dez vezes. Ela mandava mensagem pra mim, eu respondia. E, nossa, foi um negócio maravilhoso. Tanto que, desde aquela época, todo Natal, eu mando pra ela uma cesta de Natal agradecendo. Ó, faz muito tempo. Eu acabei criando aí uma certa amizade até com ela, porque ela é uma pessoa fantástica. Meu filho virou pra mim e falou assim, Pai, ela é muito grossa, ela é muito estúpida. Falei, não, filho, ela não é muito estúpida. Primeiro, ela não pode se envolver emocionalmente em cada problema, porque ela só resolve problemas aqui, né? O consulado tá aqui pra resolver a maioria das coisas sem problema. Ninguém chega aqui querendo dividir prêmio da megacena, né? Ele chega aqui com algum problema pra pessoa resolver. Passa o dia inteiro resolvendo problemas de pessoa. Então, ela não pode se envolver, porque senão ela para um pra resolver o outro. Segundo, ela deve estar de saco cheio de gente folgada. E terceiro, que é o mais importante, o italiano, ele é muito coração, é muito família. Eu cresci dentro de uma família italiana. Então, ele é muito coração, muito família. Mas ele é mais direto, ele é mais ríspido quando fala. Principalmente a mulher. Minha avó era mais grossa que dedão destrocado, tá? E era o jeito dela. E não quer dizer que ela era uma pessoa fria ou alguma coisa. Pelo contrário, o amor de pessoa mais era mais rígida, né? E assim é o italiano. E quando você pega um brasileiro, dentro de um consulado brasileiro, com as pessoas que estão trabalhando ali, já adaptadas à cultura daquele outro país, ele vê o brasileiro chegando, ele fala, folgado, vou mandar sair. Vou tocar pra fora. E vou tocar pra fora de um jeito que ele se sinta constrangido. Pra ele se ligar e não querer se crescer aqui. Porque aqui não tem essa história. Ah, o Código de Defesa do Consumidor. Para com isso. As pessoas estão ali pra serem tratadas como pessoas, com dignidade. Da mesma forma que as pessoas querem ser tratadas quando elas vão nos consular. E eu aprendi muito escrevendo esse livro justamente por causa disso. Porque é uma reclamação de vários consulsos, de vários consolados brasileiros em vários países. O brasileiro chega ali folgado, achando que ele é titular de muitos dos direitos e que ele é praticamente o presidente da república. Chega ali falando, ó, eu quero mandar nesse negócio aqui. E não é bem assim que acontece, tá? Então, fica essa dica aqui pra vocês. Quando vocês forem num consulado, lembra, vocês estão ali pra resolver um problema. Não cheguem ali criando mais um problema pra você mesmo. O agente quer ser tratado com respeito. O agente quer ser tratado da mesma forma que você quer ser tratado. Então, você chegar ali, bater na porta e falar, eu quero conversar com alguém aqui porque é um direito meu. Não. É um direito de cada um que tá ali dentro, que marcou horário. Eu já fiz agendamento em consulado brasileiro, que demorou três meses. E teve que acontecer. Eu tive que esperar. Quer dizer que eu sou melhor? Porque eu sou amigo do consul, eu quero ser atendido antes? Mas nunca pedi. Nunca. Quero que algum consul escreva aqui que algum dia eu pedi pra eles alguma vantagem pra mim. Alguma. Alguma. E ó, tem um monte de consul que me segue aqui, tá? Quero uma. Um que escreva aqui que algum dia eu pedi alguma vantagem pra eles. Nunca. Nunca pedi. Nem pra mim, nem pra cliente meu. E nunca vou fazer por respeito a eles e por respeito às outras pessoas. Então, pensem nisso quando vocês forem entrar em algum consulado. Pensem nisso quando vocês forem gravar algum tipo de vídeo. Ah, eu tô sendo destratado aqui. Se você for efetivamente destratado e desrespeitado sem qualquer razão, aí sim você tem direito. Mas você reclamar porque a pessoa não quer fazer o que você quer. Na hora que você quer só porque você é você, você só tá queimando o seu filme e o de outros brasileiros aqui no exterior. Tá? Grande abraço a todos. Deixa aqui o que você acha dessa história, por favor. Eu acho que acaba sendo aí importante pra gente ter esse debate. Fiquem com Deus. Um excelente 2024 novamente pra vocês. Obrigado. Simplesmente chocada com isso. que aconteceu. Eu posso... Consulado Brasileiro de Atlanta. Eu posso falar? E ainda me perguntam com motivos pra contratar uma empresa de assessorismo. tendo filmado e eu quero. Porque não é justo. Eu nem amantei os dois joys com ela. Eu vim semana passada fiz essa procuração. Eu vi que novamente fiz a mesma procuração. Ela veio seguindo e ela falou todos os consulados brasileiros dos Estados Unidos. Deixa a mãe aí que a mãe resolve. Não, minha mãe não resolve nada sozinha. É por isso que eu tô com ela. E você... Mande-meia pra cá. Eu quero o telefone. Eu quero o nome da pessoa. Chocada, né? Não, não. O nome de quem me atendeu agora. E o pior ainda tá por vir. A moça que veio aqui. Eu não acreditei quando vi. Eu tenho que acreditar o nome, gente. Tá, deixa eu ver aqui. Não acreditei. Olha isso. Olha agora. Olha isso. Agora. Olha, gente. O consulado brasileiro e a planta. Muito bem. Inacredita. Eu tô sendo expulsa porque eu quero fazer uma procuração. Chocada, gente. Absurdo. Olha, gente. Que lindo. Três semanas eu tento fazer o agendamento pra renovação do passaporte da Graziella e da minha filha. E o site do consulado parece que ele é feito pra dar errado. A gente não consegue fazer o agendamento. A gente não consegue terminar o processo de agendamento de modo nenhum. Aí eu acordei e vim aqui pro consulado pra ver se eu conseguia ser recebido por alguém. Cheguei na porta e fui informado de que não é permitido você ser atendido sem agendamento. Falei que eu queria ser atendido por alguém, que eu fazia questão de ser atendido por alguém. E aí veio o vice consul. E falei que eu queria tentar resolver meu problema e também fazer uma enorme queixa do serviço consular. Ele disse que eu tinha todo o dia de fazer a queixa e me convidou pra entrar. A pessoa a perguntar pras pessoas que estavam na sala se algum deles estava se sentindo desrespeitado ali dentro. Tentando me constranger. Quando eu disse que não ia me submeter àquilo, ele então me pediu pra eu me retirar, colocou as mãos dele sobre mim. O homem que se apresentou como vice consul começou a me ofender dizendo pra mim que eu não era melhor que ninguém. Como se eu tivesse pedido a ele alguma deferência. Pois bem, eu fui escurraçado. Essa é a palavra. De dentro do consulado brasileiro.